O seu olhar pra fora, o seu olhar pro céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar, seu olhar melhora, melhora o meu. Vaiê, eu vou seguindo você, na sua dança, na sua leveza. Ela goza com um sabonete, não precisa de você, ela goza com a mão. Ela goza com a mão. Ela goza com a mão. Obrigado.